Salve, Salve, família Pet Start! Voltamos com Pokémon Let's Go Eevee! Agora sim, saindo da cidade de Safron, onde a gente conseguiu a nossa sexta insígnia, lápras também, que a gente nem viu como é que tá esse lápras. Verdade! Olha, essa moça resolveu dar uma roupa de policial pra gente. Ela tá agradecendo pelo fato de a gente ter varrido a equipe Rocket do mapa. Tá, então vamos... É aqui ó, a gente vê em Crotein Trunk. Ó, hats. Agora tem de polícia. Ó! Que da hora, hein? Agora você realmente está estiloso. Ó! E as calças? É, faltam as calças, né? As calças... Polícia! E o fofinho? Bom, vou colocar. Tipo, a mochila da polícia. Nossa! Olha como ela é chique! É, agora vem cá, fofinho. Chapéu de polícia. Que da hora! Roupa de polícia. Roupa de polícia. E o acessório... 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 É, só tem esse. Remove. Remove? É. Pronto. O que que ele tem no rabo? Tem alguma coisa? Deixa ele assim. Pronto. Ok, pronto. Tá certo. Tá certo. Bora. Bora. Estamos com tudo. Não somos a patrulha canina, mas estamos com tudo. Por que que eu não mudei? É. Ué. Acho que você tem que mudar. Agora você mudou o seu. Vamos voltar. Volve. Pronto. Agora você é uma policial. Tá. E você? O que que tá fazendo? Ela tá falando do tipo de ferro. Aqui, ó. Tem mais gente aqui. Deixa eu ver como é que tá o nosso Lapras. Ah, não. Esse aqui é Pokédex. Eu tenho que ir no bag. Ah. Ah. Lá pra baixo. Ah, ele lá. Ah, ele tá forte, hein? Ah, o nosso Purigon tá forte também. Sim. O ritmo ali tá bom. É. Precisa evoluir bastante aqui, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos. Vamos ver. Bora. Deixa eu conversar com esse rapaz da manutenção aqui. Você não vai acreditar quanta energia passa por Safran City. Bate no telhado. Nós temos que manter a manutenção em dia. Certo. Cadê você? Cadê você? Voltou. Ótimo. Quando eu crescer, eu quero trabalhar na Sylph. É o seu lugar mais legal do mundo pra trabalhar. Bom, acho que tudo isso aqui a gente já viu. É, isso aqui a gente já viu na realidade. Acho que eu já falei com gente que eu não tinha falado. Onde você veio? Ah, ele tá falando lá na Palette Town. E agora a gente vai para baixo. Pronto que a gente tem que ir. Você lembra? Vamos achar para onde a gente não foi. Vem para cá. Tão, 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 tão. Vem aqui. Bora. Bom, acho melhor a gente continuar por lá mesmo, né? Ah, isso, garoto. Obrigado por antes. O nosso chá fez muito sucesso. Isso. Isso. A gente deu o chá para conseguir entrar em São Paulo. Nada como um chá para subornar. E agora para onde você acha que nós devemos ir? Vamos descobrir. Oh, bicho bonito. A gente pode subir ali. Os dois ginásios que a gente já ganhou, é. Vamos para cá. Então, vamos subir. É, aqui a gente já fez os dois. Estamos com a nossa roupa da polícia, aquela moça que deu. Então, deve ser para cá. Foi, eu acho, em outros lugares que a gente não passou. Todo mundo agradecendo os chás. São famosos aqui pelo chá. O que tem aqui? Vamos ver. Ah, aqui é a creche. O Daycare. Quer deixar alguns aqui? Eles evoluem? Eles evoluem se a gente deixar aqui. Pois é, gente. Existiu? Tá bom. Existiu. Tá, vamos embora. Para onde será que nós fomos? Olha o Nine Tails. Quanto Nine Tails aqui? Acho que para aí a gente já veio, não? Eu acho que sim, viu? Cadê a nossa mata? Está aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Onde que a gente está? Aqui, Safron. A gente está indo para a Cerulean. Embaixo tem vermelho. Esse caminho todo a gente não fez. Vamos para a Lavendra e aí a gente vai para baixo. Vamos de... É, exato. Com a técnica do fofinho. O Skydash. O Skydash. O Skydash deles. Tchau. Agora, aqui para baixo. Nesse caminho de baixo aqui de Lavendra é um caminho que a gente não explorou. Essa cidade que tem um tom meio sombrio, né? Para cá. Melancólico. É a Rota 12. Aqui foi um caminho que a gente não fez. O que que fala? Ainda não fez. Norte para a cidade de Lavendra. A gente vai ter que passar por aqui. Provavelmente a gente foi barrado no baile aqui. Agora a gente não vai ser. Olha só. Estou mandando... Tem um lugar que você pode olhar com binóculos. A vista é magnífica. Ah, dá para subir ali. Vamos lá ver. Vamos lá meter binóculos para a gente ver o que a gente consegue enxergar lá de cima. Talvez. Soaky! OK! O que a gente enxerga daqui? Torre Pokémon... Um homem pescando. E essa mocinha? As cinzas dos meus pokémons estão descansando na torre pokémon. Você pode ficar com essa terra. Não preciso mais disso. Roast! Ganhamos mais um golpe. Um homem esquecido vive na rota 12. Ou assim ouvi dizer. Tá. Ok. Então vamos ver se a gente acha esse homem esquecido. Vamos ver do que será que ele está se esquecendo. E você está pescando? Eu tenho uma mordida aqui. Vamos ver. Batalhas. Batalhas. Fisherman Ned. Aqui está cheio de pescador. Está ali. O que funciona com esse pokémon? Vamos ver. Hum... Como é que está lá? Nossa, a gente nem viu, né? Nem vimos. O que você está? O que você está? Estou fofinho. Ok. Eu vou pôr 9-8. Vou dar uma mordida nele. Baixe. Você vai pôr 9-8. Wow. Que lindo esse 9-8. Uau. Ficou parado. Morre de novo, fofinho. Pois é. Nem vou precisar fazer nada. Não. Não. Não acedite nem para curar os pokémon antes. A gente terminou de nós e nem levou de cena. Bom, já acabou. É. O pátio não vai dar muito certo. Mas está bom. A cara desmelhorou. Apenas um pequeno frito. Uma pequena fritada. Como está a nossa parte? Olha aí. Fofinho. A gente está com dois de água, né? É. Você acha que não vai servir aqui? Não era bom a gente pôr o Pikachu, não? Raichu? É. Vamos pôr. Você quer colocar no lugar do Gyaralus ou do Blastoise? Acho que eu vou no Gyaralus. Deixa eu ver. Cadê o Raichu aqui? Difícil evoluir todo mundo, gente. No lugar de quem? Do Blastoise ou do Gyaralus? Acho que eu vou colocar no lugar do... No lugar do Blastoise, né? É. O Gyaralus está precisando evoluir mais. Deixa eu ver se ele dá uma... Dá uma melhoradinha. Tá. Pronto. Vambora. Quer subir e levar isso para um centro Pokémon? Ah, não. Agora já... Foi-se o tempo. Seja paciente. A pesca é um jogo de espera. É verdade. E é legal. Lá vamos nós. Olic World. E funciona ele é lutador. E aquático. E aquático. E aquático. Dá uma mordida nele. Ah, não. Eu vou trocar. Mas tem que trocar. Os quais são todos aquáticos. Você vai fazer uma jogada eletrizante. Tá bom. Raichu. Morte. Ui. Olha só. Tem. Nem graça, né? Ah, não fez negócio, velho. O Pokémon normal é bom por isso, né, gente? É. Ele não tem pontos fracos. Ele não é muito... Super efetivo. Mas também é difícil de você conseguir dar uma porrada bem dada. Bite. Pronto. Acabou. Nem estreou. Ok. Esse escapou. Que pena. Temos itens aqui. Isso. Lure. Ótimo. Já vimos tudo. Vamos ver pra cá. Vai. A água está se movendo. Você quer usar a técnica secreta? Sim. Agora a gente pode navegar. Ah. Que legal. Que distância. Se a gente vier pra cá. Nossa. Realmente a gente jamais conseguiria ter alcançado essa distância. E se a gente vier pra cá, o que que acontece? Eu quero que você vier pra cá. Ó. Quero explorar. Uou. Surfing. Nossa. Que legal, gente. Que legal. Nossa. Valeu o jogo já. Olha isso. Tem um peixinho aqui, ó. Olha. Aqui você consegue pegar os Pokémon aquáticos. Agora você consegue... Por que você não veio comigo? Porque só você que está navegando. Que saco. Vou usar uma outra Dá uma frutinha Aí, eu deixo Magikarp Que legal, gente Pronto Depois eu só quero ficar jogando Pokémons, as pessoas não entendam É Nossa, é muito legal isso aqui Muitas possibilidades Ó, filha da mãe Você vai perder o horse aí Nossa, doida Vai, agora pegou Pronto Gostava colocar a menininha Em cima da prancha Puxa vida Gostava nada Pronto Pegou um horse Se ele sentir qualquer perigo Ele vigorosamente julgará a água Um tipo especial de tinta da sua boca Que interessante Vamos pegar esse Magikarp Magikarp Oh Esse aqui tá se mexendo, hein Deixa eu dar uma fruta pra ele ficar parado Abacaxi Isso Preparar Nossa, que lindo Torto Imagina que ele não é torto Grinch Melhorou Melhorou Ah Vai perder, vai Eu não Dá uma frutinha Peraí, deixa eu voltar aqui Não, não Você é maluco A gente não tem ela Não, a gente não tem Lá vai Ixi Puxa 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 Capricha Meu Jogou minha bola fora Rage Pega aí Pô Aí Veja preso Legal, você pegou um Magikarp Melhorado aqui Deixa eu ver Famoso para ser Muito Pouco confiável Ele pode ser visto nadando em Mares, lagos, rios Shallow, puddles Eu não sei o que é Shallow é uma coisa Escura, sabe Puddle Eu preciso procurar a tradução disso Muito bem Olha só O que temos aqui Outro Outro Chega, velho Pega mais um aí Tá, vou pegar Vou pegar isso aqui Na raça O que acontece Tá rindo das minhas habilidades Tá certo Com certeza Ai, caramba Ai, ai, ai Que vergonha Que vergonha É uma pena Que vergonha Que vergonha Pronto Horse Oteja preso A gente continua surfando A gente continua surfando Troca bola Troca bola É, deixa eu trocar bola É, deixa eu trocar bola Só um paintball Tô de um novo Nossa, que pena Vai, tem que entrar Filha da mãe Que vergonha Vai me fazer perder Grinch Tá melhorando Vai Filha da mãe Mais uma fruta aí Ananabe Nossa Que lindo Filha da mãe Ai, meu Deus do céu Eu tô fazendo trabalho Isso aqui Quase 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 que eu jogo pra fora Quase não Você jogou pra fora É Tá fora da TV Putz Esse bicho tá tirando sal Da minha cara Você tá tirando sal Da minha cara Hum Toma Pineapple Vai Capricha Nossa Nossa Capricha Nossa Não, também não é pra tanto Vai Nossa Não joguei tão torto assim Vai Não Ah, olha isso Ah Tô de sacanagem A gente não vai fazer perder Não vai não Olha Silver Pronto Vai Capricha Ufa Pelo amor de Deus Que dificuldade, minha gente Pior, hein Informações Tocar suas costas Irá causar Tipo Dormência Ele Ele Engancha sua calda A coral Pra ficar No lugar Quando estiver Dormindo Olha Som Muito interessante Outro Magikart Olha que ele navega Pelos mares Mesmo Muito legal Mais um Magikart Pega o item Ali Na realidade Vamos voltar Aqui Pra superfície Porque a gente Tá pulando Um monte de coisa Esse aqui Eu já Batalhei Não O tom Que da pescaria Contra Ih, você não entrou? Pô, é muito mais fácil Com você Hank Oh, não me deixa jogar mais Não me deixa jogar Não me deixa jogar Não, calma Que na próxima cena Não, não era isso Só Mas serviu Beleza Poliwark Algum que você recomenda Mantenha ele Mantenha ele Ou põe a honra Já foi Vai Poliwark Tá vendo? É que você tá aqui Experimenta esse ataque É bem legal Esse fofinho tá forte O fofinho tá super forte Se King Troca ou mantém? Ah, ele tá indo tão bem Eu acho que não precisa Então vai Esse é a evolução de quem? Ah, esqueci o Mas a gente não tem ele ainda Ixi, esse não matou Ornatec Quero entrar Ixi Pronto Acabou Pode até Se a gente não chegar em cidade É bom se dá uma poçãozinha É, eu vou dar, viu? Uma chanque melhorou Demais pra aguentar Ele falou A gente explorou esse tablado aqui Depois você navega de novo Porque tem mais pouquem mãos Tá, tá cheio de coisa aqui Medecine Deixa eu dar uma hiperpoção Do meu amigo fofinho Espera Deixa eu dar uma poção comum O Charizard Aqui E o final de vez Tá Pronto Mais um Ok Pronto Isso aí Repel Dá licença, moço Você sai da minha frente Obrigada, hein? O que que tá escrito aqui? Área de pescaria Pescaria Vem pra cá Aqui, ó Tem esse Todo mundo pescando aqui Depois você navega Você pega Eu amo pescar Não me leve a mal Mas seria melhor Se eu também tivesse mais trabalho Vai Se quiser Você pode ir no lugar Lá me sirve isso Você vai trabalhar Eu fico aqui em casa Gairon Ixi Esse bicho aqui tem evoluidão, hein? Mas ele tá nível 27 Eu vou tentar dar um Seasly Slide E você tenta dar outro Você consegue? Eu vim Vem até aqui Vamos ver Nossa, eu vou com o meu Gairon Uau Que beleza O meu Gairon Tá mais Tá mais forte Tchau Tchau Assim que eles melhoram Tive bastante experiência MagiGarp Vamos experimentar esse aqui Isso aí você já vai Um ataque de asa É um ataque asiático? Não Pronto Pronto Muito bom Muito bom Tchau 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 Abrião! Razzard você deve ter 49... Unix... Unix! Você me quebrou, hein? Difícil... Que se a gente tivesse um Venasur mas a gente não está É, o Venasur seria mais indicado Vamos ver o que a gente consegue fazer Uuuu! 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 Uau! o fofinho ninguém resiste a gente tem que deixar o eu preciso parar de ser enganado pela beleza mas três olha que bom estamos com oito bom agora eu acho que você pode navegar e mais em é eu vou vamos lá agora não agora não não então vamos navegar é dá só uma hora para a gente ver se não tem mais nada e aí a gente acordou isso não vem com a barca Ops a porta vai navegar aí rapaz sim é grande esse mar aqui olha todo o caminho que a gente vai ter que fazer você vem até para a rota 13 olha, sobe lá o que temos para cá? rochas morse eu amei isso isso aqui é muito criativo o outro se abre é a evolução do rox não precisa não, não isso deu muito trabalho acabou com as outras bolsas vamos só ver se não aparece acho que não acho que não muita coisa para navegar olha aí o tentacu valeu super a pena é um tentacu 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 olha, está evoluído o bicho é aí podia achar um tentacu também ei errei de novo great agora tem que andar great ball great arremesso que pena vai isso a gente não tem não, isso aqui é inédito a gente estava com muita carência de pokémon de água que beleza nossa meu deus não é possível gente do céu você quer pegar o bicho por favor não vai não toma agora me dá uma ultra boa aqui, vamos falar cedo pronto eu estava calibrando o meu remesso aí, agora sim difícil calibrar tenta tenta você pegou eu vou tentar ok finalmente ele deu 35 o que ele é capaz de fazer? vamos ver ele as vezes pode ser encontrado seco e encolhido em uma praia jogue de volta no mar para revivê-lo é tipo água e venenoso ele parece uma água viva na realidade ele é uma água viva ele é tipo uma água viva mas não vai fazer isso com uma água viva deve ser um penta-cula vê esse aí deve ser um penta-cula chega perto aí você coloca wild penta-cula vai que era evolução não, não custa ver tá, e agora? você vai chegar perto do Senhor vamos lá outro Magikarp voltou por aqui a gente já passou seu crush porque flute sim vamos acordar esse sinal acordou e agora vai querer comer a gente nossa o tamanho dele ele é forte e é forte ainda a gente podia ter trapaceado e pulado ele sim nem necessariamente precisava ter acordado nossa, não fez nada vai botar pra dormir e a gente nem usou o nosso sinal agora é vai botar o focinho pra dormir pronto pronto agora é só jogar vamos lá vamos lá capricha nossa são nossos segundos é é é um bichinho raro eita nois não é que a gente jogou bonitinho pronto acabou nossas ultrabolas bom você aqui a gente também jogou bem sim sim que a gente jogou questão de sorte que beleza nossa senhora excelente não é possível agora jogando do jeito que você estava está feio mas jogando assim o destino fica é duro vai te encantar fugiu fugiu se acalmou ele deu um grande sono e voltou para as montanhas e na realidade é um bocejo deu um enorme bocejo e voltou para as montanhas mas vamos para lá né é não vamos para lá vamos para lá vamos para lá depois a gente sobe tem coisa para explorar aqui gente tem coisa acho que tem umas duas batalhas e a gente o que você está comendo o que você está na realidade você nunca sabe o que você poderá pegar essa turma que gosta de pescar gente Andrew tenta o que você eliminar fofinha Charizard não se a gente conseguir desmaiar esse bicho antes ou que ele está forte deixa eu trocar quero pôr o Gaia e tá gerados deixa eu forte fortão vai se é que eu vou usar alguma coisa vamos ver vamos ver nossa não sei nada consegui escapar lá vai ixi mas agora não vou conseguir escapar não não fez nada que beleza dá uma mordida nele vai cara acho que não vou fazer nada também você pode usar uma de dragão nele vou usar esse dragão de água não vai fazer nada é essa foi boa nem precisou vai mandar outro Kingster uau essa evolução esqueci o nome dele eu também eu sei que ele é uma evolução eu quero ver se o óbvio vai for vamos ver fez um estrago razoável quero ver se derveu o gol não fez nada ele é apático também ele é apático nossa olha o bicho bate bem viu uma mordida nele eu queria deixá-lo mais forte deixa eu dar um gravador pronto 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 comi casquinha de sirilha oba fofinho melhorou 45 super forte a área dos melhorou pronto perdi nossa muito legal o golpe do volta do volta bem legal o golpe é bom não que seja vulnerável a ataques aquáticos nossa o que é isso ah não achei que fosse um pokémon mas deve ser um treinador é vamos ver o que tem nessa casa aqui tá vazio não tem um senhor aqui hum eu quem será que sou ah não adianta eu não consigo me lembrar de nada hum hum ei você acha que você poderia me dizer quem eu sou eu sou o senhor deslin tem uma sonoridade muito boa senhor deslin você deve estar certo eu sou o senhor deslin bom você me ajudou a lembrar então aqui está deslin está vendo não é que era ele era o senhor deslin vai entender ok próxima tem que ver aqui ó não pira aqui ó olha essa pessoa vestida de roupa de gatinho e aí você sabe o que são combos de de captura se você continuar pegando a mesma espécie de pokémon e indo e indo você terá uma melhor chance de contar um verdadeiramente forte você que não quer brigar e aqui hum você pode usar aquela técnica basicamente a gente tem quase todas as técnicas é muito difícil a gente ficar parado e agora é porrada eletricidade é uma especialidade então eu não sei nada sobre pokémons marinhos você ele é um eletrico eu estou com um estou com um charizard vamos ver o que a gente consegue fazer aqui a gente tem muita terra que a gente tem aqui também seria melhor aqui mas vamos ver o que a gente consegue fazer vamos ele está forte então o que que tem nossa achei que ele ia dar um ataque elétrico chutou bem aquela coisa acho que ele tem um dignite mas a gente não está na parte então vai assim mesmo ele vai atacar de novo morre ele lá anger pronto pronto resolvi isso cara será que ele vai mandar outro elétrico charizard melhorou 50 olha que fortão gente precisa né musculoso nine tails melhorou 48 ok desplugado ele é o roqueiro luca ele falou desplugado ele tem um item bom né vou pegar aquele item pedra da água que mais temos por aqui eu estou procurando por uma pedra da lua você já encontrou uma não a gente não achou a gente vai ter que voltar a gente vai ter que voltar lá para aquela caverna ele tem um camper justin nidoran não 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 ele é venenoso ele é venenoso nenhum nem outro que mais fortes tá nossa que chutão que chutão que chutão vai nem outro nidorino mais forte 35 A gente precisa encontrar o centro. Exato. Bela bica. Pronto. Foi muito efetivo, mas deu certo, então é isso que importa. Gyarados melhorou. Muito bem, acho que tem mais um que é para a gente enfrentar. É o último? Tá. Dessa lista aqui. Vamos pegar esse item. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente vai para o Awakening. É um despertador Awakening. Vem aqui para aquele que está aqui. Essa moça aqui. Treinando numa ponte romântica, onde você pode sentir o cheiro da brisa do mar. Dobre os efeitos do treinamento. Vamos fazer um treinamento. Yoh! Aqui não vai ser fácil. Essa aqui é a treinadora criada. É a Priya. Butterfree! Voador? Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui mesmo. É. Vamos experimentar isso aqui e ver o que acontece. Muito bom! Opa! Pronto! Que beleza! Opa! Uma champ evoluiu. Poxa, a gente pegou um gelicador e deixou lá parado. Pois é. Vou morder. E você? Foi feito. Não sei se... Tem efeito, hein? Não, não. Não foi muito bom, não. Mas o seu? O meu foi pior ainda. Viu? Fofinho desviou. Eu vou deixar o Bistão. Você? Nossa! Ele é imune? Ah, ele é imune. Ela tá com o dragão, né? Que bom. Não tem muita coisa, não. Ixi! Pai! Cantou e o Fofinho dormiu. E o Fofinho dormiu. Você? Aplica aí você. Fofinho dormiu, gente. O seu unha. Tá bom. Ok. Fascinante. Muito bom. Ah, que batalha romântica. Aqui. Um pequeno gesto da minha gratidão. Dream Eater. Comedor de sonhos. Interessante. Só funciona com Pokémon que estão dormindo. Mas eu te asseguro. O efeito é devastador. Olha. Interessante. É, aqui acaba. Aqui você corta. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Continua aqui, ó. Pra baixo. Tem outro caminho. Não. Vem pra cá. Tem um mato aqui pra você pegar Pokémon. Ó, tem um item. Max Luri. Tem um Belspros ali. Tem um Belspros ali. Serve pra trair. Deixa que vai cair outra volta, né? Vem pra cá. É, eu acho que sim. E... 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 Rota 13. Vamos lá. Rota 13. Da hora. Vamos terminar aqui na 13. Vamos. Gente, uma rota aquática muito interessante, não? Amei. Muito interessante mesmo, é. Vai ter mais briga aqui. Olha o bicho que tem lá. Vamos tentar pegar aquele bicho, mano? Vou. Deixa eu ver. Por onde? Por aqui, ó. É por aí? Não. Acho que tem que dar uma volta. Não, vamos sair disso aqui. Dá um run away aí. É. Acho que tem que enfrentar aqueles dois ali que estão conversando. Não? Você viu o tamanho do... Da casquinha de Siri que estava voando ali? Ó, esse é o filhote. Mas não é isso que a gente quer. Vamos ver se a gente já tem. Será que a gente tem? É, vamos ver. Não sei se a gente tem, não. Deixa eu pegar esse bicho ali, então. Vai. Ah, esse aí que a gente não sabe o nome dele. Lembrei. É o Frabby. Agora eu não lembro. Ah, olha só. A estágia do que não cai. A gente deve ter, sim. Eita, nois. De novo. Excelente. Será que a gente tem o Frabby? Não sei. Só que eu não lembro. O que ficou. O que ficou? Vamos descobrir agora. Vamos ver. O que é que eu realmente não lembro? Aí, o Raixo subiu de nível. Ótimo. Não tinha. Não tinha. Tá vendo? Suas garras são armas soberbas. Elas, às vezes, quebram durante a batalha, mas elas crescem de novo muito rápido. Ok. Olha que beleza. Muito bom. Ótimo. E aquele bicho lá não sei se vai dar para pegar. Nem sei se ele está mais lá. Nem sei se ele está lá. Não, bom. Então vamos parar por aqui. É, chega. Já, já, já. Volta aqui. Vai ter que batalhar com esses dois aqui. Beleza. Beleza, galera. E aí, estão gostando? A gente espera que sim. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar aquela super curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiciona os favoritos, deixando aquele super abração para vocês e até o próximo vídeo de Pokémon Let's Go Eevee. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.